E 5 anos foi Pelé, e 6 a 2 foi o Mané, e 7 a 0 o esquadrão, primeiro a ser tricampião E 5 anos foi Pelé, e 6 a 2 foi o Mané, e 7 a 0 o esquadrão, primeiro a ser tricampião E 5 anos foi Pelé, e 6 a 2 foi o Mané, e 7 a 0 o esquadrão, primeiro a ser tricampião E 6 a 2 foi o Mané, e 7 a 0 o esquadrão, primeiro a ser tricampião E o Valdo saiu, o Caminho vai direto, o Mané, e 7 a 0 o esquadrão, primeiro a ser tricampião RONALDINHO! 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 RONALDINHO!